Fala galera, beleza? Galera, vídeo de hoje, mais uma loucura da vida do aquarista. Tô aqui com o parceiro Luquinha, é o companheiro da vez. Galera, saímos de casa hoje, 5 horas da manhã. Saí de Anápolis, Goiás. Estamos aqui na Chapada dos Guimarães, pertinho já de Cuiabá, Mato Grosso. E aí, como é que tá o carro? Olha isso, tudo lotado. O Júlio lá de Barra do Gás, você vinha com a gente, aquele bonecão de Olinda cruzado com Golias. Ainda bem que ele não veio, porque não ia caber não. Você tá doido. Galera, carro lotado de Tocanarese em fogo. E vambora agora, saímos 5 horas da manhã. Provavelmente, umas 11 horas da noite, vou estar em casa de novo, se Deus quiser. Bora, bora fazer essa bagunça aí. Chegar em casa, tem que tirar peixe de aquário, colocar em outro aquário, ia querer matar peixe, soltar peixe. Vídeozinho rápido aí, só pra mostrar a correria. Quem gosta de peixe, faz loucura, eu gosto de peixe. Bora lá, daqui a pouco, também em casa. Daqui a pouco não, né? Lá pras 11 da noite, também em casa. Se Deus quiser, eu vou filmar tudo aí, bagunceira. Valeu, galera. Valeu, Luquinha. Valeu. Então tá aí, galera. Chegamos, graças a Deus. Tem peixe esparramado pra todo lado. Graças a Deus, todos vivos. E agora, aclimatar tudo. Vou colocar um pouco nesse aquáriozinho aqui. E um pouco eu vou colocar aqui, galera. Porque são 70 peixes. Eu passei a bomba pro outro compartimento. Mas esse aqui, ele é emendado ali por baixo. Então, ficou um compartimento bom aqui. Eu vou colocar um pouquinho aqui também. Pra não sobrecarregar esse aquário aqui. Beleza? Eu ia colocar tudo aqui, mas eu ia ter que tirar esses peixes. Já tá tarde, tô morto de cansado. Como eu disse, videozinho rápido aí. Só pra mostrar a correria. Daqui a pouco eu mostro os bichinhos aí. Vou fazer uma TPA. E aclimatando os danadinhos, ó. Olha que top. Temos 4 a 9, ó. 70 do clorezinho, galera. Bora lá. Terminando de aclimatar. Vamos soltar os bichinhos. Tá aí, pessoal. Finalizado. Coloquei um pouco aqui. Eu acho que esses bichinhos vieram lá do circo de solé. Porque enquanto eu punha um, pulava três. Olha, tem uns diferenças de tamanho, ó. Um bem pequenininho. Outro bem maiores. E aqui eu coloquei mais um monte. Eu tampei com aquela telinha que eu tinha. Esses aqui estavam pulando demais. Tá aí, ó. Graças a Deus. Todos vivos. Todos bem. Graças a Deus. E tá aí as encrencas, ó. Corinha de reposição. A rainha tá aqui morrendo de fome. Olha que top. Beleza? Só pra compartilhar mesmo. A correria. Cansaço demais. Mas eu gosto. Meu hobby é peixe. Valeu, galera. Fui. Joi. E aí E aí